Com Tua mão, ó meu Senhor, segura a minha Pois não me atrevo, eu passo só Sem Teu amparo, sem Teu apoio Com Tua mão, ó meu Senhor, segura a minha Pois não me atrevo, eu passo só Sem Teu amparo, sem Teu apoio Eu não darei, eu só iria fraquejar Eu andaria a vacilar, sem Tua mão a mim Sustentava, mas se Tua mão me segurar Eu correrei até voar Subirei apoiado em Ti Eu não darei, eu só iria fraquejar Eu andaria a vacilar, sem Tua mão a mim Sustentava, mas se Tua mão me segurar Eu correrei até voar Subirei apoiado Eu viverei apoiado Eu amarei apoiado Eu cantarei Apoiado sempre Sempre, sempre Em mim Eu andaria a vacilar, sem Tua mão Oh meu Senhor, segura a minha Pois não me atrevo, eu passo só Sem Teu amparo Sem Teu amparo Segura a minha Pois não me atrevo, eu passo só Sem Teu amparo Sem Teu amparo Eu só iria fraquejar Eu andaria sem tua mão Sem tua mão a me sustentar Mas sem tua mão me segurar Eu correrei até o ar Subirei a boiado em ti Com tua mão, ó meu Senhor Segura a minha Pois não me atrevo a um passo só Sem teu amparo Sem teu apoio Com tua mão, ó meu Senhor Segura a nossa Pois não me atrevo a um passo só Sem teu amparo Sem teu apoio Eu não darei Eu só iria fraquejar Eu andaria a vacilar Sem tua mão a me sustentar Mas se tua mão me segurar Eu moverei até o ar Subirei apoiado em ti Eu não darei Eu não darei Eu só iria fraquejar Eu andaria a vacilar Sem tua mão a me sustentar Mas se tua mão a me segurar Mas se tua mão me segurar Eu correrei até o ar Subirei apoiado em ti Eu não darei Eu não darei Eu não darei Eu só iria fraquejar Eu andaria a vacilar Sem tua mão a me sustentar Mas se tua mão me segurar Eu correrei até voar Eu subirei apoiado Eu cantarei apoiado Eu amarei apoiado Sempre em Deus Sempre em Deus Sempre em Deus Eu não darei Eu não darei Anhicia'dome Eu não darei Bendito seja Deus Bendito seja Deus Bendito seja Deus Eldido Commonwealth A해